95 pedido de informações sobre a fiscalização e campanhas educativas relativas ao trânsito de veículos pesados nas ruas centrais do município, autoria do vereador Mauro Ivan. Em discussão, requerimento 795, com a palavra o vereador Mauro Ivan. Senhor presidente, mesa de diretor, novos vereadores e vereadoras, pessoal que nos acompanha aqui na internet. Tem recebido aqui, via gabinete na rua, várias reclamações de comerciantes que tem o seu comércio, o seu caminhãozinho pequeno, alguns caminhões aí, Mercedes-Benz, é louvável o trabalho da Guarda Municipal com seus agentes aqui perto do relógio floral, mas eles estão sendo sistematicamente multados. Comerciantes pagam os desimpostos pesados, óleo diesel aumentou muito, funcionário caro e muitos caminhões ali, que terça, guarda, quinta-feira passam, caminhões de fora, às vezes com a tonelagem pesada, não há essa apreensão, essa guarda aí da Guarda Municipal. E caminhões que nem deixam o seu dinheiro aqui, não pagam o imposto, o seu imposto do caminhão, o seu imposto do carro aqui. Então, estão pedindo lá para o Demotan que façam, primeiramente, uma abrita educativa, principalmente para os nossos comerciantes, né, que mantém aqui os seus empregados e que não pagam o nosso salário, né. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Mauro Ivan. Continua em discussão. Em votação, requerimento 795. Requerimento aprovado por 12 votos. Também será encaminhado ao senhor prefeito.